O anúncio tentador é o ponto de partida do golpe. Um jet ski novíssimo com poucas horas de uso e documentação em dia. O preço, R$ 16.999, 24 mil a menos que o valor de mercado. A oferta, na verdade, era uma emboscada. A quadrilha fazia toda a negociação pelo celular e marcava a entrega do jet ski sempre num bairro afastado, de difícil acesso, na zona leste de São Paulo. Quando os interessados chegavam para finalizar a compra, sofriam o assalto. A polícia respondeu ao anúncio e iniciou a negociação que exigia pagamento em dinheiro. Os investigadores fecharam a compra por R$ 13 mil. Três criminosos foram presos no local e horário marcados. Segundo a polícia, a apenas 900 metros de onde um empresário foi morto há menos de um mês, William Kingleau, de 32 anos, respondeu a um anúncio idêntico e foi morto na entrega do dinheiro. Toda negociação que foi feita com os policiais foi idêntica à negociação que foi feita com a vítima do latrocínio. Um amigo que estava com o empresário foi até a polícia e reconheceu a quadrilha. Indicou este homem como o autor do disparo. Não se sabe ainda se o ladrão, no momento que ele adentrou o carro, pensou que ele fosse pegar uma arma ou se houve algum disparo acidental, inclusive. Para este especialista em segurança, é preciso desconfiar de produtos anunciados com valor muito abaixo do mercado. Se eu tenho que comprar num produto, num lugar que eu não conheço, numa pessoa que eu não conheço, levando dinheiro vivo, quer dizer, todos os fatores para ter de alto risco.